O povo de Hambri confirmou o conflito, não é? O conflito, não é? O 24 anos, está teros, está matando, o 24 anos, mas morreram na cidade, mantém a situação nessa, não é? Mas aqui, 24 anos, não é? Segundo 24 anos, não é? Aqui, dia 2023, não é? O povo de Hambri, tudo para o Hacuto. O povo de Hambri é que precisa ter nos homens, O povo de Hambri, tudo para o Hacuto也可以, O povo de Hambri, tudo para o Hacuto Phase 10 mil, O povo de Hambri, tudo para o Hacuto зарかou, O povo de Hambri que está no poder, o povo de Hacuto. Então, o Tato de Rancatá torna o tempo, interracionaliza o CUNE, instituição democrática, tem que racionalizar. O Tato de Rancatá torna o CUNE. o olhar e vai ir a quando o parlamento mas mané ou nem miniatur representativo galá miniatur se povo timor nem nem representa maquina vá em açúcar quando vai evolução quando vai desenvolver desenvolvimento civiliza né civilização neto ou neve modernização neto ou neve a emagarei suca tucina vá então e nem aqui também responsável ainda tem cuidado e também quando tu rea ea o parlamento partido tem controlai dene semaka bakmalenbaa partido tem que dar a sai laos partido foi apoi vai suporto semak racista katolo kemahinbaa partido tem que dar a sai o peringatan laos partido dena omak brani omak quali makas omak diakliu tamba saida tamba kakutak nehatun malu nian eh kakutak odi malu nian kakutak vinga malu nian partido sernek kakutak vinga malu karistado para vinga e de siluco nevek la carne a neve sassani dene tem que e te tenga e tem que tem que tem para semak den tem que para pobo né tampa prego na batu ne label tuta nona parato alto tanto tanto a né é be ovo ide da caminho firme de enkata parana conflito né para na odio vinga malu né por 24 anos itatero sita mate ou 24 anos mais mores de que não se dá o que é hoje, mantém a parte de situação nessa, né? Maca, ia 24 anos, né? Maca, segundo 24 anos, né? Ia dia 2023, né? Ovo, 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 ovo.